Adeus, sou doco Com toda minha gente Adeus, seu doutor Adeus, seu doutor Eu voltarei na próxima enchente Para incomodar Com toda minha gente Só o que eu não garanto É que a paciente A brilhante Sem transbordar É melhor e mais prudente Que o doutor cuide da gente Enquanto o sol brilhar É melhor e mais prudente Que o doutor cuide da gente Enquanto o sol brilhar Adeus, seu doutor Adeus, seu doutor Eu voltarei na próxima enchente Para incomodar Com toda minha gente Adeus, seu doutor Adeus, seu doutor Eu voltarei na próxima enchente Para incomodar Com toda minha gente Só o que eu não garanto É que a paciência dore tanto Sem transbordar É melhor e mais prudente Que o doutor cuide da gente Enquanto o sol brilhar É melhor e mais prudente Que o doutor cuide da gente Enquanto o sol brilhar Só o que eu não garanto É que a paciência dore tanto Sem transbordar É melhor e mais prudente Que o doutor cuide da gente Enquanto o sol brilhar É melhor e mais prudente Que o doutor cuide da gente Enquanto o sol brilhar Adeus, seu doutor 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 Adeus, seu doutor